A CIDADE NO BRASIL Eu estava cansado, celulete carregado Mas acordei cedo pra virar minha vida Sei que minha linda, minha flor diz minha menina Qual foi a última vez que você ficou embriagada? Beijou o banheiro sujo da boate Felipe Alte pra me inspirar Eu acordo cedo, vou sair de vermelho Não me aponte o dedo, não me aponte o dedo Acordei tarde porque ontem eu bebi Acordei tarde porque ontem eu bebi Meu celular descarregou porque ontem eu produzi Meu celular descarregou porque ontem eu produzi Tem muita missão pra me fazer aqui É, e o que me mantém firme aqui Tá vó dizendo pra mim, vem cá Meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho Meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho Meu pretinho, vó dizendo pra mim, vem aqui Meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho Meu pretinho, vó dizendo pra mim, te quero pra mim Meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho Meu pretinho, meu pretinho, tava dizendo pra mim Meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho Ontem à noite eu dormi Eu estava cansado, celular descarregado, minha flor de risco Desculpe, flor de lis, eu estava bastante cansado E o celular acabou descarregando também Tenha um bom dia, uma ótima semana Quando eu puder, te retorno novamente